Quando eu te vi amor Amor, estou pra você, pra valer Pra valer Eu não consigo viver sem você Eu não sou quase, só quero te ver Quando eu te vi amor Não consegui te esquecer Agora estou com você amor Amor, estou pra você, pra valer 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 Eu não consigo viver sem você Eu não sou quase, só quero te ver Eu não consigo viver sem você Eu não sou quase, só quero te ver Quando eu te vi amor Não consegui te esquecer Agora estou com você amor Amor, estou pra você, pra valer Pra valer Pra valer Pra valer Pra valer Pra valer Pra valer